A Itatiaia fala de Bragança Paulista, interior de São Paulo, que hoje será o palco de Atlético e Bragantino, galão da massa, em busca de recuperação. Jogo nove e meia da noite, no Recado do Caixa, hein? Já a partir de oito horas, nossa jornada esportiva, direto do estádio, na Bia Bichedi. Pra essa partida de hoje, o Atlético com seis jogadores revelados na base. São eles, os goleiros Matheus Mendes e Gabriel Delfim, ambos ficam como opções de Everson, são os goleiros reservas hoje do Atlético. Tem o garoto Rômulo, ainda os atacantes Cadu, Alisson e Isaac, que reaparece centroavante o Isaac hoje também como opção no banco de reservas. Pra começar o jogo, com as ausências importantes que tem o galão da massa, o técnico Gabriel Milito deve escalar o time com Everson, uma linha de três. Defensores com Sarávia pela direita, aí pode ser o Bruno Fux, mais um Igor Rabelo, Lemos ou até o garoto Rômulo. Meu campo com Batalha, hoje a tendência é de que o Messi mesmo como volante. Aí tem Zaratio e aí pode ser Igor Gomes ou Pedrinho, Scarpa e Alisson, o ataque Cadu ao lado de Paulinho. O Atlético que pra esse jogo não vai contar com o Hulk, ontem até já deu corridas no gramado. Há uma expectativa, quem sabe, pro Hulk ser novidade no jogo contra o Palmeiras no próximo dia 17, na próxima segunda-feira, né? É o jogo do galo do fim de semana. E o Hulk tá fora, o Mariano é baixa de última hora, sentiu um incômodo muscular, ficou em Belo Horizonte. Lateral direito, Mariano. Otávio e Rubens, a expectativa que retornem apenas a partir do próximo mês. E tem ainda os jogadores selecionados, que estão fora também. Arana, Alain Franco e Vargas. O Atlético, hoje, tentando recuperação. E aqui, ano passado, deu galo. Vitória sobre o Bragantino é um duelo que, no histórico, quase sempre empates. São nove jogos com uma vitória do galo, justamente a do ano passado. E oito empates aqui no palco do jogo de hoje, Atlético e Bragantino. Já fica o convite. Com o Caixa, na Itatiaia, é o galão da massa na noite desta terça-feira. Um abraço.